A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto. Para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Querido irmão, querida irmã, quem quer aparecer, quando aparece, já recebeu a recompensa. Dar esmola, fazer orações, fazer penitência, só para aparecer. Eu quero, hoje, me referir a muitas pessoas que a gente nem sabe, mas que fazem um caminho de santificação pessoal. Gente que no silêncio faz a caridade. Pessoas que têm uma vida de oração intensa e que externamente não aparecem. Pessoas que fazem, às vezes, mortificações tão exigentes eu tenho a certeza de que todos nós, quando nos apresentarmos diante do Senhor, quando estivermos lá no céu, teremos gratíssimas surpresas. Porque veremos quantas pessoas fizeram, fazem efetivamente o bem e que têm uma comunhão profunda com Deus, mas aprenderam a ser discretas, a fazer as coisas diante dos olhos de Deus. que essas realidades nos ensinem e que nós nos tornemos abertos para praticar o bem somente diante da face do próprio Deus. É a palavra de vida eterna. Música 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 Legenda Adriana Zanotto